O Zeca ia ser abandonado, né? Porque a antiga dona dele tinha mais um ou outro maltês e eles iam mudar de onde eles estavam, iam para um apartamento e só podiam ficar com um cachorro. Ele dorme comigo, né? Então eu acordo e ele quer o bom dia dele, já vem brincando, né? Vive no meu colinho, adora um sofá, um edredom. O principal alimento dele é a ração mesmo. Bicho de sorte, a energia, né? Muita sorte ter um cachorro dentro de casa.